Olá, o Telesur Notícias começa na Colômbia, onde o processo de libertações já começou. A missão humanitária partiu às 11 da manhã e 25 da manhã. Horário local, o helicóptero saiu do aeroporto Vila Vicêncio rumo à floresta colombiana. A missão humanitária é integrada pela ativista dos direitos humanos Peda Córdoba, funcionários da Cruz Vermelha Internacional, um membro da Organização Colombianos e Colombianas pela Paz e a Tripulação Brasileira, partiu com muito otimismo. Com os motores ligados, começou a operação que foi anunciada pelas FARC em dezembro de 2011. O mau tempo em Vila Vicêncio atrasou por algumas horas a saída dos helicópteros para a primeira jornada de libertações. A tripulação, formada por 10 pessoas, foi receber em algum ponto da selva colombiana os libertados pelas FARC. Obrigado.